Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantes. Hoje 10 de janeiro, sexta-feira, a gente chega ao final da semana com alguns registros importantes. O primeiro deles, Juiz de Garantias. A novela não acabou, vocês sabem, né? Então, Juiz aqui de Garantias, o retorno. Ontem, ontem não, anteontem, nós publicamos esta semana uma notícia muito importante que mostrava lá o TJ de São Paulo, comunicando ao CNJ de que era impossível ampliar o modelo que a gente tem muito parecido com o Juiz de Garantias lá do TJ de São Paulo, ampliar da capital para o resto do estado, para o interior do estado. Era impossível por causa do custo e de uma série de problemas, não só orçamentários, mas também problema de pessoal e etc. A gente colocou esse bode na sala do CNJ e agora o próprio CNJ colocou o bode na sala do CNJ. É assim a nossa, olha, segurança jurídica nesse país, ela é uma palavra que realmente deveria ser retirada do dicionário, deveria ser retirada das leis, porque de fato ela não existe. Ela não existe. Os operadores de direito, os nossos ministros, caros ministros, os nossos conselheiros do CNJ, o presidente, eles não sabem, não sabem o que aconteceu, o que foi feito anos atrás. Por que eu estou dizendo isso? Bom, o próprio CNJ fez um estudo, um estudo de 2010, não faz nem tanto tempo assim, estamos dentro ainda da década, tem 10 anos, mostrando que fez um estudo e concluiu pela inviabilidade da figura do juiz de garantias, alto custo, possibilidade de provocar lentidão e prescrição nos processos de andamento. Tudo que a gente está falando, o CNJ identificou essas questões há 10 anos. A gente aqui está igual cachorro correndo atrás do próprio rabo. Pelo amor de Deus, Dias Toffoli, de novo, de novo, toda hora tem que voltar, é uma decisão que contrapõe a sua própria decisão, revê a sua própria decisão. Sabe, está virando uma esculhambação, já virou uma esculhambação, isso aqui é uma esculhambação. De cara, olha, quando for fazer qualquer tipo de parecer, quando for dar conselhinho para o Jorge Oliveira, quando for dar conselhinho para o André Mendoza, pelo menos se aconselhe com assessoria jurídica, com seus juízes auxiliares, peça para que façam realmente um pente fino no assunto. É uma incompetência generalizada, pelo amor de Deus. O estudo foi enviado ao Congresso Nacional para subsidiar as discussões da reforma do Código Processo Penal. Então não é um negócio que estava restrito às paredes do CNJ, às gavetas do CNJ. Não, foi para o Congresso Nacional. É duro, viu? A nota técnica afirmava o quê? Incompatibilidade do juiz de garantias com a estrutura do judiciário brasileiro. Abre aspas. A consolidação dessa ideia, sob aspecto operacional, mostra incompatível, mostra-se incompatível com a atual estrutura das justiças estadual e federal. Diz o texto assinado, então, pelo presidente do CNJ, César Peluso. Então, assim, olha, é uma irresponsabilidade absurda, tamanha. Vão fazer o quê? Vão mudar agora a estrutura da justiça federal, da justiça estadual, para poder enfiar esse jabuti? É o cachorro, né? É o poste mijando no cachorro? É inacreditável o que se tem. É inacreditável. É intolerável. Desculpem, mas é intolerável. Isso aqui não é possível. Sabe? É uma incompetência. Sabe? É uma insegurança jurídica. É um negócio... É sem fim isso aqui. A AMB, Associação de Magistrados do Brasil, que também já vem se manifestando contra essa história dos juízes de garantias, fez uma consulta. Uma consulta que mostrou simplesmente o seguinte. A consulta com a participação de 355 magistrados. 79,1%, ou seja, quase praticamente 80% aqui dos entrevistados, entrevistados, se manifestaram contra, contra, tá? Outros 80% defenderam mais tempo a implementação, prazo de no mínimo um ano, enfim. Eles mandaram, a AMB enviou uma manifestação, reforçou o que considera a lei inconstitucional, tá? A norma essa apresenta inconsistências intransponíveis, flagrantes inconstitucionalidades formais e materiais, enfim. É um abacaxi, não é um jabuti, é um abacaxi. Não é nem um abacaxi, não é um jabuti, é um porco espinho. Isso aqui é uma... é uma... é inacreditável. Não tem palavras. É uma infame esse negócio. Pra concluir o assunto, o CNJ recebeu 70 sugestões de modelos, né? De juiz de garantia. Porque agora vai ficar essa... né? Essa... essa... punhetação. Vamos lá. 70 sugestões. Entre as alternativas enviadas pelos operadores... nossos queridos operadores do direito estão a prorrogação do período de estruturação do instituto. Eu sugiro aqui prorrogar por 10 anos. Pra ver se pelo menos a gente consegue, em 10 anos, fazer a estrutura do judiciário evoluir. Primeiro, cortar. Cortar na carne. Já que não tem dinheiro pra instituir, já que querem instituir o juiz de garantia, isso tudo bem. Então vamos cortar das gratificações, das benesses, né? De tudo que é gasto pra manter essa estrutura inchada da justiça brasileira. Essa estrutura que não funciona. Que tal? Aí eu concordo. A gente coloca o juiz de garantia de um lado, amplia, contrata mais juízo, faz concurso e o cacete, mas corta salário, corta gratificação, corta benesse, corta diária, corta... Sabe? Vamos cortar lagosta, vamos cortar lagosta, vamos cortar os vinhos caros. Entre as alternativas estão, além da prorrogação do período de estruturação, a autonomia dos tribunais de justiça pra organizar e regulamentar a medida, o que é muito também engraçado, né? Que aí cada um vai fazer do seu jeito. A criação de várias regionalizadas, nas quais os magistrados atuam somente como juiz de garantias. E por aí vai. Agora, a AJUF, né? Que é a outra, tem a AMB e tem a AJUF, que é a Juízes Federais, Associação de Juízes Federais, cobrou indicação de fonte de custeio clara para as despesas novas que surgirão com a implementação do Instituto de Juízes de Garantias, aplicação da figura para casos pendentes e recebimento da denúncia em novos casos, não se aplicando às ações penais em curso, ou seja, só a partir de agora e não retroativo, além de regramentos diferentes para a justiça federal e estadual. Essas ideias serão analisadas pelo grupo tal do grupo de trabalho. Eu falei aqui durante a semana, tem uma série de problemas, justiça eleitoral, que agora está cheia de processo da Lava Jato, de corrupção, que esses queridos ministros do STF mandaram para a justiça eleitoral, e agora a justiça está lá embananada, cheia de coisa para fazer, e agora vai ter que implementar também a Juízes de Garantia? Quero saber como. Aí já está, a PGR fez aquela manifestação pedindo uma série de exceções, essa é uma delas, não pode aplicar na justiça eleitoral, ah, não pode aplicar para determinadas leis, Maria da Penha, ah, não pode aplicar para isso, não pode aplicar para aquilo. O STF diz que isso só pode na primeira instância, não pode na segunda, não precisa na terceira, nos tribunais superiores. Enfim, olha, eu vou te falar, é um frankenstein, é um negócio que simplesmente não é admissível, ele não encaixa, tá? É uma peça, tem um quebra-cabeça, é uma peça de um outro quebra-cabeça, e quer enfiar nesse quebra-cabeça do Judiciário Brasileiro. Bom, seguimos aqui a nossa pauta, tá? Tivemos vários documentos que foram agora disponibilizados sobre a delação do Daniel Gomes, o ex-chefe da Cruz Vermelha Brasileira, que virou delator na Operação Calvário, entregou todo esse esquema da área de saúde, um absurdo completo, tinha que ser, olha, crime de onda, essa gente tinha que ser, é cadeia, entendeu? Tem lá agora na nova lei, lá no pacote anticrime, 40 anos, é 40 anos para cima, tá? Por quê? Nego desviando dinheiro da saúde, gente, da saúde. Igual o desvio de dinheiro de merenda, educação, isso é um absurdo, isso devia ser crime de onda. Então tá lá, desvio da dinheiro de saúde, ele entregou o esquema só lá na Paraíba, 134 milhões de reais desviados. Vocês imaginam, porque a Cruz Vermelha tinha atuação nacional. Então esse rapaz aí, o Daniel Gomes, ciente das falcatruas que estava fazendo, o que ele fez? Ele se precaviu. Ele simplesmente gravou mais de oito anos de esquema, os oito anos de esquema, ele gravou tudo, entregou todas as fitas, né? Todas as gravações, os arquivos de gravações, é o que eu sou do século passado. Então ele entregou todas as gravações e agora saíram alguns documentos relacionados a essa delação, foram disponibilizados. Um deles se refere justamente àquele dinheiro, 115 mil reais, que teria sido pago para um assessor do senador, de um senador que apoiou a campanha do Witzel. Então ele disse que o dinheiro seria para a campanha do Witzel. Inclusive, eu publiquei em primeira mão, na verdade eu trouxe o furo, em dezembro, dia 17 de dezembro, eu publiquei a matéria exclusiva, o delator da Calvário diz que pagou 115 mil reais a assessor de Harold de Oliveira, que é o senador, para a campanha de Witzel. O assessor se chama Robson Santos França, conhecido como Robinho. Entrevistei o Robinho, Robinho disse que não, que esse dinheiro nunca, ele nunca pegou esse dinheiro, que nunca fez campanha para Witzel, que nunca pediu dinheiro para nada disso. Ele vai ter de provar, vão ter de investigar isso aqui, ver se tem elementos, mas enfim. E agora esses trechos da delação vieram todos à tona, a Cruz Ué fez uma matéria sobre isso, eu já havia antecipado diversos desses detalhes, inclusive os encontros que ele teve, que o Daniel Gomes teve com esse tal de Robinho, inclusive com a secretária dele, se encontraram em shopping centers no Rio de Janeiro, se comunicavam por um negócio de mensagem da própria Cruz Vermelha, para não ter interceptação, se reunindo, então entregava dinheiro vivo lá no McDonald's, enfim, todos os detalhes estão nessa matéria que eu publiquei lá em dezembro, então vocês que me acompanham já estão cientes disso. E agora surgiram novos elementos também dessa delação envolvendo o Pitiane e também o Vacareza, que são nomes já conhecidos aí de outros rolos. E eu até destaquei, porque é mencionado também numa dessas gravações, um sujeito chamado Maurício Neves, com quem o Daniel Gomes conversa, e o Daniel Gomes disse que havia se tornado perito e que pagava, entre aspas, 50% para juiz em tribunal em troca de trabalho. Então esse é o nosso judiciário. Espero que ele dê os detalhes todos disso aqui, assim como tantos outros delatores aí que estão entregando, entregando o judiciário na Bahia, na Paraíba, lá no Rio de Janeiro. Olha, é preciso fazer uma limpa, uma limpa. Bom, foi que aqui chegamos então a essa situação, tem esses detalhes todos lá na matéria também da Cruzoé. Em relação ao Witzel, eu antecipei essas informações, estão lá na matéria que eu publiquei em janeiro. Seguimos adiante. Um registro aqui. O juiz da Sexta Vara, civil do DF, desculpem, é porque chega sexta-feira e a gente já fica cansado, né? Ainda mais diante de tanto absurdo. É tanto absurdo, gente. Olha, eu vou falar para vocês, não é fácil não. Não é fácil. Não é fácil. Então o juiz da Sexta Vara, civil do DF, suspendeu, tá, o decreto do Bolsonaro que autorizava a Polícia Rodoviária Federal a lavrar termos de ocorrência, tá. Ele diz o seguinte, que a competência para a assinatura desses documentos volta a ser só dos delegados da Polícia Civil e da Polícia Federal. O STJ restabeleceu a aposentadoria do Sérgio Gabrieli, ex-presidente da Petrobras, da lavra aqui, decisão da lavra do João Otávio de Noronha, que está no plantão também, né? tomando todas as decisões. Então ele diz o seguinte, o benefício nessa aposentadoria foi cassado, o benefício foi cassado pela CGU em processo administrativo disciplinar, que analisou a responsabilidade do Gabrieli na aquisição de Passadina, a ruivinha, que causou um prejuízo bilionário para o país, né? Mais um daqueles esquemas da dona Dilma com essa gente. O Gabrieli argumentou que a aposentadoria como professor, que é a aposentadoria como professor universitário, aliás, cargo público, não é bom que se diga, não poderia ser cassada em razão de supostos atos cometidos como presidente da estatal, cujo regime jurídico é diferente do adotado para servidores públicos. E aí o Noronha considerou que ele estava certo, né? Então, está tudo bem. Vai continuar com a bela aposentadoria dele aí. O que que eu mais destaco para vocês? Olha, não dá para concordar com isso, né? Mais cedo eu falei do dízimo elétrico, quem não viu o boletim a mais está disponível no nosso canal do YouTube, que é um absurdo. Eu vi os comentários todos de vocês que nos acompanham, todo mundo revoltado, ninguém quer pagar para subsidiar a conta de luz, de templo religioso, não importa de quem seja, de qual igreja, de qual denominação. Aliás, os templos religiosos já não pagam uma série de tributos e impostos. Então, agora, nós já temos de pagar contas salgadíssimas de energia. Já é caro, o pessoal inventa bandeira amarela, vermelha, aí você tem que pagar taxa de iluminação pública, contas altíssimas que a gente paga, então ainda querem agora criar esse subsídio. Não é possível e não é razoável, não há nada que justifique isso, viu, Bolsonaro? Assim como também não há nada que justifique a existência da TV Brasil, que o Bolsonaro disse na sua campanha que ia fechar, tá? Então, está aí ela aberta, comemorando, aliás, foi festejada hoje aí pelo Palácio do Planalto num post aqui, olha, EBC lidera ranking de elogios entre instituições federais, tá bom? Então, assim, EBC que consome, inclusive o prejuízo do canal, o próprio Bolsonaro tinha ressaltado o prejuízo de um bilhão por ano, um bilhão que você joga num negócio numa TV que não tem traço de audiência, que é que só tem traço de audiência. Então, assim, não dá, né? O pessoal está querendo aí, cadê? Não vai privatizar os Correios? Também, tantas outras, então já virou meme, né? Essas coisas, essas promessas que não foram cumpridas já viraram meme. Então, é bom, é bom o presidente ficar alerta, né? Ficar ligado, porque o brasileiro eleitor já está cansado de político que promete e não cumpre, tá? Isso vale pra todos. E falando em Bolsonaro, lá nas suas férias do Guarujá, ele propôs aí, colocou nas redes sociais, inclusive, propôs um estudo pra criação de locais especializados pra se encher botijões de gás. Ele acha que isso é uma forma de reduzir o preço. Então, ele diz o seguinte, no Brasil existem poucas engarrafadoras, tem estado que não tem uma sequer. O botijão anda centenas de quilômetros pra ser enchido e depois mais uma centena até o consumidor. Com dezenas de centrais nos estados e mais empresas, essa verdadeira viagem do botijão deixaria de existir, teríamos mais competição e o preço cairia. Bolsonaro disse que está em guerra contra os burocratas e especialistas que se dividem em dois grandes grupos, os idiotas úteis que gostam de aparecer nas TVs e os lobistas. A gente espera que esse estudo dê algum resultado. Aliás, era melhor que fizesse primeiro o estudo e depois anunciasse o resultado, pra depois não sair um resultado diferente da proposta e de repente se coloca como algo inviável e aí fica aquela frustração. Cria-se uma expectativa e depois vem a frustração. De fato, o botijão está caro, a energia está cara. Paulo Guedes, naquela entrevista que ele me deu, garantiu que até o meio do ano que vem a energia vai cair. Não sei se isso é possível, não vejo o horizonte de possibilidade, mas ele confia nisso e a gente apenas espera que sim. Aliás, esse prazo já foi renovado. Então, esperamos que realmente a energia caia, é preciso que caia, assim como tantas outras coisas. O fato é que também, até nessa discussão de que vai baixar o preço de etanol pra botar direto da refinaria pro consumidor, tudo isso tem um problema logístico embutido que é complicado. Como é que a refinaria vai distribuir dentro dos grandes centros urbanos? Isso facilita pra aquelas, os postos que estão ali próximos, ao redor, na região da refinaria. Agora, tem aí tancagem, precisa misturar álcool com gasolina, quem faz isso são as distribuidoras. Então, assim, é preciso fazer um estudo pra quebrar, pra aumentar a concorrência, mas não é fácil, não é simples. Então, é preciso ter cuidado porque se fala muita coisa e quando a gente vai ver na realidade é muito mais complexo. Então, assim, eu sou a favor da concorrência, livre concorrência, quebrar monopólio, canso de falar aqui em relação à questão dos bancos e isso vale também pra distribuidoras de energia, pra tudo, pra tudo. A gente precisa, de fato, tentar aí, efetivamente implementar o capitalismo aqui porque ele não existe, não existe, aqui a gente não tem concorrência, aqui a gente paga os carros, os automóveis mais caros do mundo, tudo é caro aqui, tudo é impagável, tudo você tem que financiar, os juros são altíssimos, você paga três, quatro vezes o bem, isso tudo cansa, cansa o brasileiro, o brasileiro se esfola todo dia pra poder ganhar o seu salário e depois se enrola com dívida porque é tudo feito pra, sabe, pra aprisionar o sujeito ali na linha. Então ele não torna, ele podia estar consumindo melhor, consumindo mais, produzindo e não consegue, não consegue. Encerro aqui. Bom, o Trump voltou a falar, né, do Soleimani, porque já surgiram aí vozes defendendo o Soleimani, aliás, Lula e Celso Morin assinaram um artigo publicado lá no site do PT defendendo o Soleimani. Então, né, a gente deu só, daqui a pouco, se o Soleimani não fosse iraniano, provavelmente teria liderado o exército do Lula e do Celso Morin. Por que que o Celso Morin e o Lula não vão pra lá, pro Irã? Né, eles adoram esse tipo de coisa, mas não vão pra Cuba, não vão pra Venezuela, não vão pro Irã, vão pra Paris só, vão fazer o seu turismo, o outro tá na Bahia, tá, bom, e o Trump, no caso aqui, ele disse que o Soleimani planejava atacar quatro embaixadas americanas, então, pegamos um monstro total, o eliminamos, e isso deveria ter ocorrido a tempo, a tempos, fizemos isso porque os iranianos queriam explodir a embaixada e também por outras razões muito óbvias, um dos nossos morreu, houve gente gravemente ferida, justamente na semana anterior, bom, disse lá na Casa Branca, é isso aí, então, Carniceiro virou, teve o CPF cancelado, bom, e aí gente, só pra arredondar aqui, que é um tema que foge um pouco a nossa pauta, mas, a nossa pauta de vídeo, mas tá lá no nosso site, a gente acompanhou, inclusive, trouxemos em primeira mão o resultado da análise dessa, do tal do dietileno glicol, né, que teria contaminado aí cervejas, da cerveja, cerveja belo-horizontina da Baker, olha, é um lote, o pessoal tá investigando, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada lá, o Ministério da Justiça, determinou que a cervejaria é presente em dois dias, a relação de estados em que foram comercializados os lotes contaminados, né, essa contaminação já levou a uma morte, tem várias pessoas internadas em estado grave, porque esse, essa substância, que é um solvente, né, altamente tóxico, causa insuficiência renal e hepática, podendo, inclusive, matar, como já matou. Então, a coordenação de consumo pediu à empresa a presente campanhas de recall e comprovações de que o produto não está ligado ao fato narrado, quer dizer, isso ainda está em investigação, é preciso determinar se essa contaminação realmente, efetivamente, aconteceu nessa cerveja, se ele aconteceu pós-produção, pré-produção, então, isso demanda uma investigação séria, é séria, porque isso é muito grave, né, então, enquanto isso, vamos ficar atentos aí para evitar um, né, uma situação tão trágica como essa das pessoas morrendo por causa de uma contaminação aí de um produto que deveria estar sendo consumido sem problemas. Então, é isso, eu fico por aqui, desejo a vocês um bom final de semana, não deixem de compartilhar e curtir esse vídeo, a gente precisa alcançar um público cada vez maior para que essa informação independente chegue a todos, né, e as pessoas possam cada vez mais formar a sua opinião, poder tomar suas decisões de uma forma mais, sabe, autônoma, sem lavagem cerebral. não deixem de assinar o canal quem não assinou, tá, e a gente se fala na segunda-feira no Momento Antagonista, no Boletim A Mais, em todos os nossos vídeos, nossa produção, continuem acompanhando a nossa cobertura em tempo real, no A Mais, na Cruz Oé, e não deixem de aproveitar o fim de semana, descansar, passar o tempo aí com a família. Eu vejo vocês na segunda, tchau.